Essa é a seresta do HC 7.0 Estoradinho da mídia, qualidade é aqui Culpado Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível e até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com o meu ego que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando e recebi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Dependesse de mim e tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Virei dono desse chip essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando e escrevi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim e tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Joga baixinho a dez Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim e tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Você que precisa ser quem você é a ver seu sofrimento na mensagem Eu virei a ver seu sofrimento na mensagem Você quer que eu ven tudo isso que acontece